Olá, muito boa noite, vocês que nos acompanham no portal R-Lagos Notícias, estamos ao vivo aqui na Estrada Velha de Búzios onde uma colisão entre duas motos deixaram duas pessoas feridas. Equipes do Corpo de Bombeiros está nesse momento aqui prestando todo o atendimento às vítimas, o trânsito fechado nos dois sentidos um grave acidente entre duas motos deixaram duas pessoas feridas. Estamos ao vivo neste momento aqui na Estrada Velha de Búzios próximo à Igreja Universal. Os bombeiros neste momento aqui no local, a gente com exclusividade ao vivo aqui trazendo todas as informações para vocês nesta noite aí de sábado. R-Lagos Notícias, jornalismo é aqui. Um grave acidente envolvendo duas motos deixaram duas pessoas feridas neste momento aqui na Estrada Velha de Búzios o acidente foi grave, uma colisão com duas motos, a gente aí acompanhando com exclusividade para vocês uma bis, uma moto é uma bis e a outra a gente ainda não conseguiu ver direito qual é a outra de acordo com informações são motoboys aí, estavam fazendo entregas colisão grave neste momento aqui, os bombeiros trabalhando no local para poder resgatar as vítimas a gente aí com exclusividade acompanhando todas essas informações para vocês nesta noite de sábado. São neste momento 8 horas e 16 minutos, estamos ao vivo aí trazendo essas informações para vocês trânsito fechado nos dois sentidos trânsito fechado aí nos dois sentidos, a gente aí acompanhando os bombeiros neste momento, a gente trazendo aí com exclusividade para vocês nesta noite de sábado acidente envolvendo duas motos deixaram duas pessoas feridas aqui na Estrada Velha de Búzios próximo à Igreja Universal todo dia tem batida aqui, a gente aí trazendo todas as informações para vocês a gente aí acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros, a equipe do Corpo de Bombeiros chegaram rapidamente no local realizando todo o procedimento, todo o socorro das vítimas, as vítimas aí agora serão levadas para o HCE em Cabo Frio, em São Cristóvão as duas pessoas estão aqui, o bombeiro mobilizando, fazendo todo o atendimento, todo o socorro o trânsito bem complicado aqui nos dois sentidos a gente aí acompanhando, trazendo aí com exclusividade esta colisão envolvendo duas motos onde deixaram duas pessoas feridas nesta noite de sábado a gente aí acompanhando o trabalho dos bombeiros neste momento o trânsito fechado, nos dois sentidos, o trânsito fechado a gente aí acompanhando com exclusividade os bombeiros neste momento, realizando todo o socorro a gente aí acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros o bombeiro aí prestando todo o atendimento a gente aí acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros neste momento conduzindo a pessoa ali para a ambulância, onde será levado agora para o HCE o outro está aqui, a gente aí acompanhando o resgate do Corpo de Bombeiros os bombeiros trabalhando rapidamente aí, trânsito fechado nos dois sentidos essas duas motos aqui ó, que envolveram na batida a gente acompanhando o trabalho dos bombeiros neste momento o bombeiro trabalhando aí, prestando todo o atendimento às vítimas aqui é relax, notícias, jornalismo é aqui aí, a gente acompanhando todo o trabalho da corporação os bombeiros chegaram rapidamente, trabalhando com eficiência a gente aí acompanhando, trazendo com exclusividade, mostrando o socorro dos bombeiros trabalhando rapidamente aqui para salvar as vidas aqui no local trânsito fechado nos dois sentidos a gente acompanhando o trabalho dos bombeiros neste momento a gente tem exclusividade aí acompanhando bombeiro aí trabalhando rapidamente aí no local equipes do Corpo de Bombeiros trabalhando rapidamente aqui no local acidente aqui na Estrada Velha de Búzios, próximo ao ginásio próximo ao ginásio, não, próximo ao Universal aqui no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio as duas vítimas já estão na ambulância e agora para ser levada para o Hospital HCE trânsito fechado nos dois sentidos, os bombeiros ainda não liberaram o trânsito acidente envolvendo duas motos aqui agora a gente acompanhando o trabalho dos bombeiros a gente ainda não tem nome das vítimas a gente, aquela gente viu aqui era um entregador os dois agora já estão na ambulância o bombeiro agora desfazendo do local aqui o trânsito agora vai ser liberado aqui a gente aí acompanhando trazendo todas as informações para vocês com exclusividade mais informações sobre este acidente aqui no Jardim Esperança você confere lá no nosso site www.rlagostoticias.com.br jornalismo sempre com exclusividade sempre com primeira mão para vocês a gente aí trazendo sempre com exclusividade as informações em tempo real de tudo que acontece na região dos lagos do Rio aí a gente aí aguardando agora a saída da ambulância onde será conduzida a vítima aí agora para o HCE trânsito fechado nos dois sentidos trânsito agora sendo liberado aqui as motos são aquelas duas ali ó as motos são aquelas duas ali a gente aí acompanhando os bombeiros agora liberando o trânsito aqui trânsito congestionado nos dois sentidos já acompanhando com exclusividade para vocês nesta noite aí de sábado a ambulância agora conduzindo as duas pessoas para o HCE acompanhando com exclusividade para vocês rlagos notícias jornalismo é aqui e aí e aí e aí